Música Meus amigos, corri ao ano de 1985 quando o André fez o último vídeo para o canal do Youtube. Não, não foi, não foi em 1985, mas já foi há bastante tempo. E as pessoas giram-se ao pé de mim e dizem Ah, então quando é que fazes um vídeo novo? Ah, o Correio Fofinho? Ah, não sei o quê? E pá, calma, calma, eu tenho cenas para fazer. Basicamente, tenho tipo boas cenas e boas ideias para fazer no próximo ano. Tenho uma carrada de vídeos. Ainda não tinha feito vídeos este ano, já viram? Antes de mais, olá, era assim que devia ter começado o vídeo. E também começar por dizer um obrigado ao NERV. Vocês também conheceram um rapaz novo canal que fez publicidade há tempos no Facebook. E para vos falar uma série de gente, ver e não sei o quê. Portanto, é sempre engraçado quando, das duas pessoas que eu acompanho mais no Youtube, que é o Moço do Cabreste, que está aqui. Reparem, isto é também uma maneira de eu dizer que tenho um tripé. Cá está. Ah, olha, para mim tens um tripé. Pois, pois tenho. Este ano vai haver vídeos, é pá, super engraçados. Vocês não estão bem a ver. É que não estão, não estão porque eu ainda não os fiz. Mas a verdade é que há dois episódios do Luís Miguel por fazer. Há músicas para cantar. Há musiquinhas para gozar. Há pessoas para achem que calhar. E há pouco tempo para gravar. Qual é a melhor maneira de dizer no geral o que é que se vai passar em 2012? Se calhar uma cantiga. Vamos a isso. Então, damos. Atenção. Esta música não é aconselhada a pessoas com epilepsia, porque tem luzes e mexe-se muito rápido. E também não é aconselhada a pessoas com diabetes, porque podem ter fome e comem o vídeo. Comem o computador e não é aconselhável também. Vou fazer musiquinhas, vou fazer seriados. Vou fazer vídeos para todos, não só para os atrasados. Nunca vou deprimir, vou estar sempre contente. Mas não tanto como aquele palhaço do continente. Vou matar o Luís Miguel, ou então se calhar não vou. Vou fazer covers do Lionel e ressuscitar o avô. Vou fazer colaborações, vou fazer muitos discursos. Vou ter mais subscritores, vou fazer figura do urso. Vídeos, Vídeos, vou fazer boé da Vídeos. Fama, fama! Quero ter o boé da fama. Gajas, gajas! Já tenho namorada! Só me falta ter boé, subscritores e mais nada. Vídeos, Vídeos, vou fazer boé da Vídeos! Fama, fama! Quero ter a boé da fama. Gajas, gajas! Já tenho namorada! Só me falta ter boé, subscritores e mais nada!